Nesse momento fogo aqui no ônibus aqui na Avenida Recife Avenida Recife, tá pegando aqui nos fios Tá mais ou menos com uma hora, tá aqui na Avenida do Rio Final da Avenida do Rio Já chegando na Avenida Recife Risco de explosão tá aqui, mas estamos aqui mostrando TV Gabiru tá aqui mostrando bem Fogo aqui, aqui na Avenida Recife Tá aqui risco de explosão, não podemos ficar muito perto Ó lá, já pegou na fiação Fala, cara, que é uma corba, tá aqui, tá lá Fala